e Infinity Pay OEL se você quer saber qual é a melhor máquina de cartão para o seu negócio e qual delas oferece a menor taxa e quais os benefícios que cada uma dessas empresas oferece para você então prepare-se para ver uma batalha entre duas maquininhas de cartão porque no decorrer desse vídeo eu vou te contar tudo que você precisa saber Oi eu sou Sheila Cuenca e no comparativo de vídeo de hoje você vai saber se a Infinity Pay ou a IEL é a melhor máquina de cartão para o seu negócio porque eu vou colocar essas duas maquininhas de cartão em campo e juntos vamos ver qual delas pode mudar o jogo do seu negócio e se você gostar desse vídeo deixe seu curtir que isso ajuda o YouTube a mostrar o vídeo para mais pessoas e se inscreva no canal então vamos ver quem será que que vai levar a melhor desse seu palpite e ele ou Infinity Pay a Infinity Pay que usa tecnologia de blockchain nas suas transações ela tem apenas um modelo de máquina de cartão que a Infinity Black Smart ela tem a tela e o teclado touch e vem com o sistema Android ela aceita pagar mais com cartão de chip tarja aproximação gera o QR Code na tela da máquina de cartão para você vender com Pix ela ela imprime o comprovante ela se conecta pelo wi-fi conecta também cartão de chip porém a Infinity Pay ela não envia mais o chip de dados na maquininha de cartão e essa máquina ela tem uma duração de bateria em média de 12 horas já ele ela usa a plataforma do Peg Bank e ela tem três modelos de máquina de cartão disponíveis no site tem desde o modelo mais simples e compacto que a IEL Mini que já vem com cartão de chip tem a maquininha IEL Pro que imprime o comprovante e tem um modelo mais completo de todos que a IEL Smart que tem o sistema Android a tela e o teclado é touch aceita pagamentos com cartão de chip tarja aproximação gera o QR Code na tela da máquina de cartão para você vender com Pix imprime o comprovante e conecta pelo wi-fi e já vem com cartão de chip 4g para você poder fazer as transações de pagamento e tem uma duração de bateria de aproximadamente 10 horas e para você pedir a maquininha de cartão da Infinity Pay você vai ter um custo de 214 reais e 80 centavos e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros e aqui na descrição tem cupom desconto de 15 reais portanto você consegue comprar essa maquininha por 199 reais e 80 centavos menos de 200 reais e na IEL você vai encontrar a maquininha a partir de 297 reais para um modelo mais simples a 597 reais que é o modelo Smart geralmente o valor da maquininha é mais caro mas pelo link que eu deixei aqui na descrição você consegue pedir com o menor preço quanto a garantia a Infinity Pay ela oferece apenas um ano de garantia na maquininha de cartão por caso você precisa fazer alguma troca tem que ser dentro desse prazo e a essa maquininha realmente é sua já a IEL ela oferece uma garantia vitalícia sem no sistema de comodato você paga um valor único de adesão para vender com a maquininha com as taxas da IEL e com isso você tem garantia vitalícia por isso eles conseguem fazer a troca gratuita da maquininha sempre que você precisar bem parece que a IEL marcou um gol na Infinity Pay com essa garantia hein mas tem alguns que outros vão dizer foi na trave porque é por comodato mas me conta aí você acha que foi gol ou não a Infinity Pay ela vai enviar apenas duas bobinas de papel junto com a máquina de cartão mas ela não fornece a bobina de papel para você tá você precisa comprar numa papelaria já a IEL ela fornece a bobina de papel gratuitamente sempre tiver acabando você pode entrar em contato com o suporte que eles fazem essa reposição a Infinity Pay ela tem uma conta digital que é rendeira e cada vez mais a Infinity Pay ela tem implementado alguns recursos diferentes incrementando essa conta digital deles tá que é gratuita e nessa conta é possível fazer uma gestão de vendas gestão de cobranças fazer um catálogo de produtos solicitar empréstimos e também tem o cartão digital da Infinity Pay que você ganha cinco por cento de cashback a cada compra que você fizer já a IEL como ela usa a plataforma financeira do PegBank além da conta digital serrendeira você tem acesso a diversos recursos financeiros porque é possível você fazer investimentos solicitar empréstimos dá para fazer a gestão de vendas do seu negócio criar um catálogo de produtos e muitas outras coisas quanto ao suporte de atendimento que é o pós vendas as duas empresas não oferecem suporte por telefone apenas por chat o que pode demorar um pouco atendimento na Infinity Pay ela atende por chat online e também por e-mail já a IEL ela só atende por WhatsApp apesar que você também pode contar com suporte de atendimento do PegBank para algumas coisas não quando você fala de taxas tá deu algum probleminha no sistema aí você entra em contato com PegBank é uma forma de você tentar resolver um pouquinho mais rápido às vezes e o suporte de atendimento da IEL só atende em horário comercial esse pode ser um problema tanto que no reclame aqui eu notei algumas reclamações em relação a isso porém as duas empresas possuem uma boa avaliação no reclame aqui a Infinite Pay ela tem uma nota hoje de 8.9 de 10 ela possui também um certificado RA 1000 que atesta a excelência de atendimento ao cliente já IEL ela tem uma nota de 8.4 de 10 bem como a Infinite Pay tem esse certificado ponto para a Infinite Pay as duas empresas elas oferecem diversas formas de pagamento para você aceitar na máquina de cartão e tem alguns recursos adicionais também no aplicativo que pode ajudar o seu negócio a não perder venda na Infinite Pay você aceita consegue aceitar pagamentos no débito no crédito no crédito à vista no crédito parcelado em até 12 vezes no PIX tem o link de pagamento tem como você enviar boleto e também tem o Infinite Tap que é uma forma de você transformar o seu celular em uma máquina de cartão dá para você baixar tanto em celulares e também para você fazer o seu celular em um aplicativo no aplicativo já na IEL você consegue receber pagamentos no débito no crédito à vista crédito parcelado em até 18 vezes você consegue aceitar PIX link de pagamento através do PegBank tem o tap-L que ele está disponível apenas para sistemas androides e também quando você pede a maquininha de cartão da IEL ou você paga um valor adicional para você ter o tap-L tá ele não é gratuito pelo Pela Infinity Pay você consegue aceitar as bandeiras Mastercard, Visa, Elo, Hipercard e Hiper. Na IEL você consegue aceitar uma quantidade maior de bandeiras de cartão de débito e crédito. Tem o Mastercard, Visa, Elo, Diners Club, Hipercard, Cabal e mais algumas bandeiras de cartão. As duas empresas aceitam pagamentos pelas carteiras digitais da Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. E somente na IEL que você vai conseguir aceitar cartão, alimentação e refeição. Porém você precisa ter um CNPJ no ramo de alimentação para você poder aceitar essa forma de pagamento. E as taxas desses cartões benefícios são negociadas direto com as bandeiras, por exemplo, da VR ou da Lelo. Então essas taxas são diferentes do débito e do crédito, que são as taxas que eu vou falar daqui a pouco. E você só consegue pedir a sua maquininha de cartão da Infinite Pay se você tiver um CNPJ ativo. Se você for MEI, você consegue pedir. E a IEL não exige que você tenha um CNPJ, dá para pedir também com o seu CPF. Se você for autônomo, consegue pedir também a maquininha da IEL. As duas maquininhas das duas empresas são sem aluguel e não exigem um valor mínimo de vendas mensal. Porém a Infinite Pay tem quatro planos de taxas que oferecem taxas diferentes conforme o seu faturamento. Para ficar um pouco mais simples, eu vou falar das taxas para faturamento até R$ 20 mil. Mas se você quiser entender melhor as taxas da Infinite Pay, eu tenho um vídeo que eu explico detalhadamente as taxas em cada um desses planos. Para você vender com a maquininha de cartão da Infinite Pay no débito, a taxa de 1,37%. No crédito à vista, 3,15%. No crédito em três vezes, a taxa de 6,12%. E no crédito em 12 vezes, a taxa de 12,40%. Isso para as bandeiras Visa e Master. Nas outras bandeiras, tem diferença. No débito, a taxa de 2,58%. No crédito à vista, 4,91%. E no crédito em 12 vezes, a taxa de 13,41%. A taxa para você vender pelo link de pagamento na Infinite Pay é de 4,20% a 16,66% para você receber o dinheiro em um dia útil. Agora, se você gerar um boleto pela Infinite Pay, é gratuito e você recebe o dinheiro em até três dias úteis. E a taxa para você vender no PIX, direto na máquina de cartão, a taxa é zero. A IEL tem três planos com taxas diferentes. Tem o Basic, o plano Max e também o plano Flash. Nesse comparativo, eu vou falar do plano Max, que tem a menor taxa. Mas se você quiser saber mais sobre os planos de taxas da IEL, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico com mais detalhes. Se você pedir a maquininha de cartão da IEL e vender no débito, a taxa vai ser de 1,39%. Crédito à vista, 2,96%. Crédito em três vezes, 4,47%. No crédito em 12 vezes, de 9,28%. E em 18 vezes, a taxa de 12,27%. Isso para as bandeiras Visa e Max. E nas outras bandeiras, para você vender no débito, a taxa é de 1,79%. Crédito à vista, 3,29%. Crédito em 12 vezes, de 9,48%. Link de pagamento é pelo PegBank, então você vai ter uma taxa de 3,99%. Podendo chegar até 27,52% e você recebe dinheiro em 14 dias. Se você quiser gerar um boleto de pagamento para o cliente, vai ter um custo de R$3,99, que na verdade é pelo PegBank. E cada transação de pagamento que você fizer por Pix, a taxa vai ser de 0,50%. Tem alguma redução na taxa se faturar mais? As taxas na Infinite Pay podem alterar conforme o seu faturamento. Quem fatura mais, paga taxas mais baratas. Um exemplo é que na Infinite Pay, quem fatura acima de R$80.000, do débito a taxa vai ser de 0,75%. Crédito à vista, 2,69%. Crédito em três vezes, 4,46%. E no crédito em 12 vezes, a taxa de 8,99%. E na IEL, as taxas não alteram conforme o seu faturamento. As taxas são as mesmas. Mas fica de olho no jogo para você não perder dinheiro. As taxas da IEL são para modalidade de vendedor. Se você quiser repassar a taxa para o cliente, faz o cálculo, mas não escolhe na máquina a opção comprador. Porque isso pode resultar em taxas mais altas se você quiser repassar a taxa direto para o cliente na máquina de cartão. E essas taxas da IEL são válidas somente para vendas feitas pelo cartão com chip ou por aproximação. E se você passar a venda por taxa, o valor da taxa é diferente. E já me conta, você é mais do time da Infinite Pay ou da IEL? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Tanto na Infinite Pay e na IEL, você recebe dinheiro em um dia útil e a taxa de antecipação já está inclusa. Porém, as duas empresas oferecem a possibilidade de você receber o dinheiro no mesmo dia. Porém, as taxas são diferentes das que eu falei aqui. Me diz aí, você prefere receber o dinheiro na hora ou o recebimento em um dia útil? Está legal para você. Dependendo, eu posso fazer um novo vídeo comparando as taxas para você receber o dinheiro na hora. E o seu comentário pode virar uma nova batalha das maquininhas de cartão. Na Infinite Pay, o valor das vendas fica disponível na conta digital da Infinite Pay. E de lá, você pode transferir para a sua conta por Pix de forma gratuita. Na IEL, você pode receber na conta digital do PegBank. Afinal, qual é a melhor máquina de cartão? Infinite Pay ou a IEL? E isso vai depender do que você considera mais importante. Se o seu negócio busca ter mais tecnologia e com maior lucratividade, a maquininha da IEL pode ser uma boa pedida. Já que ela tem taxas mais baixas que a Infinite Pay, considerando que o seu negócio vende mais no parcelado. Porque na IEL, você conta com taxas mais baixas e dá para parcelar em até 18 vezes. Porém, você precisa ter um pouquinho de cautela, porque se você bobear e acabar repassando a taxa para o cliente direto da máquina de cartão, você pode ter taxas diferentes da combinada. Mas, por outro lado, se o seu negócio vende muito mais à vista e tem o CNPJ, você pode ir de Infinite Pay sem medo. Porque você vai economizar muito com o custo das transações, já que você vai ter uma taxa um pouco mais baixa no débito e no Pix a taxa é zero. E conforme o seu negócio vai escalando e aumentando o faturamento, você pode ter taxas ainda menores, tanto à vista como no parcelado. Principalmente no plano de faturamento acima de R$ 80 mil, sendo que as taxas da Infinite Pay superam em economia as taxas da IEL, inclusive no parcelado em 12 vezes, o que pode resultar uma boa economia para o seu negócio, sobrando muito mais dinheiro no seu bolso. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe. E se você quiser aumentar as suas vendas, você pode pedir a sua maquininha de cartão da Infinite Pay ou da IEL pelo link abaixo. Você compra pelo site oficial, podendo parcelar em até 12 vezes, sem juros, com frete grátis e ainda garante um desconto adicional para você economizar. Espero que essa partida tenha sido decisiva para você escolher a melhor máquina de cartão para o seu negócio, porque eu fiz o possível para não esconder o jogo e deixar tudo muito claro sobre a Infinite Pay e a IEL. Eu espero ter conseguido atingir o objetivo desse vídeo, mas se ficou com alguma pulguinha atrás da orelha, deixa sua dúvida aqui nos comentários que eu respondo, tá? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada.